Ah, é o bata na batida, neguinho entenderia É o neguinho, o óleo dízio Quem tem vidório tem história Ah, tu sabe que os criminoso não brinca em ação Tô levando vários peitos e se prepara é botadão A cara de tralha com a croque camuflada Me vi no beco, ficou cachota molhada Atadido aqui camuflado e tu se amarra Igual de infinito olhando com cara de tralha Vamos pro beco já vai levantando a saia Jó, gabucitando Passa, 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 palma de passa, palma de passa Filha da puta Atadido aqui camuflado e tu se amarra Igual de infinito olhando com cara de tralha Vamos pro P que já vai levantando a saia Jó, gabuceta, jó, jó, gabuceta Jó, gabuceta, jó, jó, gabuceta Jó, gabuceta, jó, gabuceta Barca na batida, acho que a bomba vai estourar Diretamente da Batiga City, favela no beat Tu sabe que os criminoso não brinca em ação Tô levando vários peitos e se prepara é botadão A cara de tralha com a groc camuflada Me vi no beco, ficou cachota molhada Passadido aqui camuflado e tu se amarra Ligua de infinite olhando com cara de tralha Vamos pro P que já vai levantando a saia Jó, jó, gabuceta, jó, jó, gabuceta Jó, gabuceta, jó, jó, gabuceta Jó, gabuceta, jó, gabuceta Passa, 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 filha da puta Passa, filha da puta Passa, 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 passa Passa, filha da puta Passa, filha da puta Passa, filha da puta Passadido aqui camuflado e tu se amarra Ligua de infinite olhando com cara de tralha Vamos pro P que já vai levantando a saia Jó, jó, gabuceta, jó, jó, gabuceta Jó, gabuceta, jó, jó, gabuceta, jó Barca na batida Acho que a pomba vai estourar Diretamente da Batiga City Favela no beat